A cerveja foi um absurdo um evento desse, as pessoas não esperaram que o brasileiro vai conseguir beber toda a cerveja, aqui por exemplo acabou, no ensaio técnico do Canarim, não tem cerveja, vamos buscar, não sei que hora vai chegar, estou devolvendo o dinheiro ou trocando por vodka ou drink. Fora isso também é ruim de não ter cerveja ao redor do estádio, porque todo mundo gosta de beber, os brasileiros principalmente, nós bebemos, e aqui o cara está só com a licença, e é complicado você ter a licença, achar alguém que tenha a licença para poder comprar onde é permitido. Mas vocês conseguiram tomar um pouco pelo menos aí? Não, conseguimos. E o preço como que estava? Está razoável, até me espontou que está um pouco mais barato do que normalmente o preço é, porque estava 36, normalmente é 60, 50, 70, é um preço de happy hour, que a gente paga nos hotéis aqui normalmente. Novamente. Uau.